E a paz tem que imperar. Vamos lá, vamos para a escalação, vem aí o time do Fluminense, vem aí o Atlético Paranaense, dois dos grandes do futebol brasileiro, começando com o Fluminense. O Fluminense que tem no gol o goleiro Diego Cavalieri, pela direita o Mariano com a número 2, a zaga diária tem o Gunn com a número 3 e o Márcio Rosário com a número 4. Pelo lado esquerdo, Carlinhos com a número 6. Do meio campo, o técnico Abel Braga tem o Edinho com a número 5, o Diguinho com a número 8, jogadores que cercam ali o meio campo, o Souza com a número 21, o Marquinhos com a 7 e o Dario Conca com a camisa número 11. Esse é o meio campo do Fluminense e o Ciro é o atacante do time. O Ciro comanda o ataque do Fluminense. Na noite de hoje o treinador é o Abel Braga. E o Atlético do Paraná, como vem o Atlético Paranaense do Leandro Nils, treinador interino. O Atlético que tem o Márcio no gol com a número 1, o Wendel número 2, a zaga com o Manuel 3, Rafael Santos 4 e o Paulinho com a número 6. O meio campo do Atlético Paranaense tem o Kleber Santana com a número 5, Marcelo Oliveira 7, na sequência o Branquinho 8, o Mattson número 11 e o Paulo Baier com a número 10 no ataque. O Nieto também comandando o ataque do Atlético Paranaense. A arbitragem por conta do Francisco Carlos Nascimento, assistente 1, Carlos Titara da Rocha, o 2, o Pedro Santos de Araújo. Boa sorte para o trio de Alagoas que comanda o jogo. Daniel, estou aqui ao lado do técnico Abel Braga. Eu vou te perguntar primeiro o seguinte, ontem você treinou as duas possibilidades com o Matheus Carvalho e o Ciro, você opta pelo Ciro, hoje você viu que ele está bem, tem condições, conseguiu descansar? Não, eu pensei que você ia perguntar sobre o Conca, que eu não iria responder. Mas é assim, o Ciro é um jogador que tem uma credência de jogar mais centralizado que o Matheus. É só por isso, é não mexer muito naquilo que vem dando certo, né? O que seria o ideal? Você perdeu o Fred para a seleção, perdeu agora o Rafael Moura. É você ter na base, de repente, um jogador que pudesse dar garantia de jogar da mesma função. Então, nem o Matheus tem essa característica, nem o Ciro, mas o Ciro mais que o Matheus. Então, eu começo com ele. Você trabalha com a possibilidade de hoje o seu último jogo do Conca? Trabalho. Essa é a realidade, né? É um negócio que vai mexer totalmente com a vida, com a estrutura dele, né? Então, é possível. Isso é muito bom para o jogador e é bom para o clube. O jogador é muito, muito, muito bom. Não tem como você tirar a cabeça dele desse momento. Tá certo. Muito obrigada, técnico Abel Braga. É contigo, Daniel. Tá aí o Conca, né? O capitão vestindo ali a braçadeira de capitão do Fluminense. Olha, tá visivelmente emocionado o Conca. Eu tô sentindo isso no Conca. Tá uma expressão ali bastante emocionada. O Conca que está se despedindo do Fluminense. Vamos lá, vamos ver essa última atuação do Conca com a camisa do atual campeão brasileiro. O árbitro Francisco Carlos Nascimento tomando as últimas providências. Vai rolar a bola. As emoções de Fluminense e Atlético Paranaense nesse momento sendo respeitado um minuto de silêncio. Em homenagem posto, mas vítimas daquele acidente de helicóptero na Bahia que envolveu inclusive a namorada do filho do governador do estado do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Com nosso respeito. Olá, Rolando. Começam as emoções de Fluminense e Atlético Paranaense aqui no Premier FC. Pra você ligado em todo o território nacional. Primeira movimentação da equipe do Atlético com o Endel. Ele ergue a cabeça, empurra o jogo mais à frente, a marcação chega. Bate pra frente ali o Calinhos. Buscava o Ciro. Lá no comando de ataque, a equipe do Atlético volta a ter o domínio. Esse é o Endel. Apertado ali pelo Diguinho, tomou a bola na boa ali o Diguinho, hein? Foi lá e ganhou pra equipe do Fluminense. Já entregou pro Conca. Chamando o Ciro pro jogo. Vem o Fluminense, adiantou o Ciro, se livrou do primeiro. Linha de fundo, bateu pro gol e a defesa do Márcio. O Ciro perdeu o equilíbrio, né? Na hora da finalização ou da tentativa de cruzamento. Não deu pra identificar muito o que quis fazer o Ciro nessa jogada. E o Márcio foi lá, fechou o ângulo e ficou com ela dominada. Mas vem de novo o Fluminense. Passa em profundidade, o Mariano não acreditou. A bola vai embora pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Para o Márcio cobrar. A tração do jogo ao Conca, né? Tá aí o tempo inteiro, todas as atenções voltadas pro Dario Conca. Ele que realiza hoje a partida de número 210 com a camisa do Fluminense. Fez 40 gols. Ano passado foi eleito o craque do Brasileirão. Troca passes o Atlético. Aí o Kleber Santana. Abertura pelo lado direito. Wendel. Marcação ali do Marquinho. Travando a sequência de jogada da equipe do Atlético Paranaense. Ali o toque de cabeça. Bota a bola no chão. Busca o companheiro mais bem posicionado, Marcelo Oliveira. Vai começando tudo de novo com Rafael Santos. E a bola vai sobrando lá atrás com o Diego Cavalieri. Olha só. O que um jogador precisa fazer pra ser considerado um coração valente? E cabe nessa promoção do Premier porque os dois times têm o Washington como jogador importante da história. E o Washington era o coração valente. Você entra no site do Sócio Premier, que é o sociopremier.com.br e participe da promoção. A bola vem pro Diguinho. Aliás, a relação Fluminense-Washington, Atlético-Paranense-Washington é intensa, né? Aí a jogada do Conca. O chute pro gol. Passa à direita. A finalização. E ela passando à direita do gol. Tô dizendo isso. Na verdade, a finalização foi do Souza e não do Conca. A bola passando à direita. Na década de 80, né? O Fluminense trouxe aquela dupla inesquecível. O Casal 20, Washington e Assis. E os dois eram jogadores do Atlético Paranaense. Inclusive vieram pro Fluminense depois de um título paranaense. O Paranaense de 83. Bola vem no meio pro Ciro. Aí a falta marcada, a falta contra a equipe do Atlético. Ciro que era dúvida, né? O Abel tinha a dúvida de... Um ataque entre o Ciro e o Matheus. Optou pelo Ciro. Olha o Conca. Tentou o passe. Cortou ali o Manuel. Paulo Baier. Abertura pelo lado direito pra chegada do Wendel. Opa! Deu drible seco no Marquinho. Diguinho chega na cobertura. Olha o Paulo Baier. Com ela dominada, vai pra cima. Três jogadores do Fluminense no combate. O Souza conseguiu recuperar a posse de bola. Abertura pro Mariano pelo lado direito. Primeiros instantes, primeiros movimentos de Fluminense Atlético Paranaense. Olha esticada, o toque de cabeça ali do Manuel. Rafael Santos. Aí o Márcio já abre pelo lado direito pra chegada do Wendel. O Atlético Paranaense que tem o Leandro Nils como comandante hoje. E o Janaína Xavier trouxe a informação que é uma comissão técnica permanente. O Fluminense viveu isso durante um bom tempo esse ano. Aguardando a chegada do Abel. E o Fluminense tem essa comissão técnica permanente. É importante, Rafael, pro time, pro clube não ficar refém de um profissional? Ter lá sua equipe pronta pra qualquer emergência? Sem dúvida. Exatamente por isso que você acabou de citar. Não fica refém de nenhum profissional. Tem uma comissão técnica que conhece os jogadores, conhece o clube. E aí o trabalho acaba sendo muito mais bem realizado. Aí a bola chegando pro Manuel. Zero Fluminense, zero Atlético. Fala pro Paulo Baier. Aí o Márcio Rosário. Márcio Rosário. Manuel completou de cabeça. Fala chegando no meio pro Kleber Santana. Olha o Mattson. Abertura pelo lado esquerdo. Vai aparecendo pro jogo o Paulinho, pra equipe do Atlético. Já se livrou do primeiro. Vem cruzamento. Vem pelo alto. A bola sobra pro Kleber. Vai bater pro gol. Explode na marcação. Subiu pra cortar ali o Carlinhos. E o rebote da equipe pro Atlético. Vai pra cobrança ali o Branquinho. O Branquinho deixou a bola ali. Tá aí o Conca na tela do Premier FC. Tá orientando os companheiros. Hoje ele é o capitão, né? Tá ali com a abraçadeira. Tem que comandar o time dentro de campo. Material cobrado pelo Wendel. Completou o Diguinho. Aí o Edinho pra produção de uma nova descida pro Fluminense. Conca. Olha o Mariano se mandando pela direita. Olha pra ele. Aí pra cima o Mariano. Ele corta pro meio. Levantou, era pro Conca. Vamos ver se ele chega. Wendel chegou primeiro. O árbitro parou o jogo. E pegou a falta. Brasileirão 2011. Torça aqui. Escol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Aí o Paulinho. Tá nervoso, Paulinho? Errou um passe ali de dois metros. Lateral pra equipe do Fluminense. Vai pra cobrança o Mariano. Zero Fluminense, zero Atlético Paranaense. Márcio Rosário. Bola chega ali pro Diguinho. Olha a bola do Diguinho pro Carlinhos. Ô Carlinhos. Tá nervoso, Carlinhos. Problema com a número seis do jogo hoje, ô Rafael? Bom, pelo menos o Carlinhos não tem muito motivo pra tá nervoso, né? Depois de três meses fora. Jogou uma partida inteira contra o Havaí. O Abel até brincou com ele no treino falando. Apareceu, hein, Carlinhos? Porque fez boa partida. Jogou com desenvoltura. Voltando a ser aquele jogador importante. Que foi também no final da arrancada da conquista do Brasileiro do último ano. Pelo lado do Paulinho, não, né? O nervosismo faz mais sentido. É um time muito intranquilo o Atlético Paranaense. Pela falta de comando, falta de treinador e também pela dificuldade de conseguir os resultados, né? Apenas um gol em seis rodadas é absurdo nesse início de Brasileiro. Lateral pra equipe do Fluminense. Vai pra bolo Carlinhos. Lembrando que o Curitiba tá vencendo o Ceará por 3 a 1. Palmeiras derrotando o Atlético Goianiense por 2 a 0. Lateral já cobrado. Buscava ali o Conca. Antecipação do Rafael Santos. Se manda o Paulo Baier pra correria lá na frente do Nieto. Márcio Rosário. Tá entregando pro Gun. De perna direita ele bate pra frente. Bola no sufoco ali pro Gun. Não quis nem saber. Bateu pra frente. Boa roubada de bola. O lançamento pra chegada do time do Fluminense no comando de ataque. Vai embora o Ciro. Entregou pro Conca. A abertura pro Marquinho. Cruzamento. Vai passando por todo mundo. Ainda o Ciro. Busca a tabela com o Souza. Subiu o Rafael Santos pra fazer o corte. Agora o árbitro para. Pega ali a falta. Falta contra a equipe do Fluminense. Campeonato Brasileiro na sua sétima rodada. O Corinthians é o líder da competição. Tem 16 pontos. Dia 4, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. E aí de novo a equipe do Atlético. Bola pelo alto. Buscava ali o Nieto. O toque é bom pro Paulo Baier. Saiu o Diego Cavalieri. Vai lá e fez a defesa. Chegando no tempo certo da bola. Ali o passe do Diguinho. Passamos já dos 10 minutos desse primeiro tempo. O passe do Souza pelo lado direito. O Fluminense produzindo pelo lado direito o ataque com o Mariano. Bola novamente pro Souza. Carregando pelo meio. Buscou a tabela com o Conca. Chega o Marquinho no lance. Vai arriscar de fora. Bateu cruzado e bateu pra fora. O Rafael Rezende. Passamos dos 10 minutos. A partida já tem um desenho tático. Já tem uma estratégia formada pelo Fluminense. Pela equipe do Atlético. Já dá pra ler alguma coisa da partida? Tem sim, Daniel. As duas equipes jogam com a formação tática exatamente igual. O 4-5-1. Com três meias e um jogador. Pela característica dos jogadores. O time do Atlético Paranaense é até mais bem encaixado nesse sistema. Porque o Nieto é realmente um jogador de área. Que sabe fazer o pivô. Que disputa a bola no alto. Olha aí. Olha a chegada pelo lado esquerdo. A jogada é boa. Fez o passe mais atrás. Vem cruzamento. Bola cumprida. Acabou falhando o Carlinhos. Chega o Madson. Ainda o Madson. Prefere o passe mais atrás. O Madson aparece como opção. Vem cruzamento do Wendel. O Marquinhos chega forte. Chega duro. E a bola vai pra fora. Agora escanteio para a equipe do Atlético. Aí o Diego orientando seus companheiros. Orientando o sistema defensivo. Leber Santana buscando espaço dentro da área. Escanteio pelo lado direito do ataque. Vai pra bola o Paulo Baier. Aí a confusão na área. Na altura da marca do pênalti. Paulo Baier levantou o segundo atrame. O toque de cabeça. Rafael Santos insistiu. E a arbitragem parou. Pegou ali a falta. Falta de ataque. Falta contra a equipe do Atlético. Pode completar, Rafael? Só completando então. Os dois jogadores que jogam pelos lados do campo. Madson e Branquinho. Tem a característica de velocidade. Que o Souza e o Marquinhos não tem pelo lado do Fluminense. Encostar no atacante. No Ciro. Que acaba se movimentando mais que o Nieto também. Mas que não tem a mesma presença pelos lados do campo. O Souza e o Marquinhos. São jogadores de aproximação. De troca de passes. Então o Fluminense sente um pouco. Dessa falta de poder ofensivo no início de jogo. Mas é um time muito mais tranquilo. Do que o Atlético Paranaense. A bola roda muito mais fácil. Quando está no pé do tricolor das Laranjeiras. Zero Fluminense. Zero Atlético. Zero a zero também. Atlético Mineiro Internacional. Saindo gol. Você vai ficar sabendo. Aqui na nossa transmissão. Da tradicional. Polinha. Pintando na tela. Gol. Saindo na rodada. Do Campeonato Brasileiro. Fala chega para o Márcio Rosário. Carlinhos aparece para o jogo. Chamando o Edinho. Olha o Paulo Baer. Diminui o espaço do Edinho. Márcio Rosário. Fala chega para o Ciro. Posição de impedimento. Assistente levantou a bandeira. Lance regular. Do ataque tricolor. Aí o chute para a frente. De perna direita. A bola chega para o Diguinho. Abrindo para o Mariano. Fluminense produzindo. Jogada pelo lado direito. Boa jogada do Souza. Cheio de estilo. Souza aqui com a chegada do Abel. Está com moral, né? Aí o Marquinho. Vai entregando para o Gum. Fluminense ocupando o campo ofensivo. Buscou a tabela. Marquinho. Chegando o Kleber Santana. No lançamento. A bola fica no caminho. Diguinho. Dribble curtinho ali do Diguinho. Entregando para o Conca. Jogada para o Souza. Boa descida do Fluminense. O toque na frente. O corte da defesa. E a bola vai para fora. É escanteio para a equipe do Fluminense. A tentativa de tabela do Conca com o Marquinho. Aí o Marquinho na tela do Premier FC. E o escanteio pelo lado direito. Autorizado. Correu para a bola. Levantou. Primeira trave. O toque de cabeça era a defesa. Chegou o Mariano. O chute para o gol. Explodiu na marcação. Mas o rebote do Conca. Boa jogada do Conca. Vai deixar saudade na torcida do Fluminense. Linha de fundo. Cruzamento. Primeira trave. Defendeu o goleiro. Largou. Tira dali. A zaga da equipe do Atlético. E agora o contra-ataque puxado pelo Paulo Baier. Tregou para o Mattson. De novo para o Paulo Baier. E o toque para ninguém. Buscava o Nieto. Bola muito comprida. O Márcio Rosário chegou primeiro no lance. Na sequência o Paulo Baier ganhou o lateral. Ele explorou a marcação do Diguinho. E ganhou o lateral para a equipe do Atlético. Leber Santana para o Mattson. Vai embora o Mattson. Se livrou de três. Linha de fundo. Cruzamento. Gun subiu para fazer o corte parcial. Diguinho deu de pico nela. Tirando dali. A bola sobra para o Solso. Algum detalhe, Rafael? Não, né? Não. Ia falar apenas ali. O Paulo Baier chegou a fazer menção e reclamar ali do pé alto do Diguinho dentro da área. Mas não foi nada. Zero Fluminense e zero Atlético. Ali o passe do Carlinhos. Chamando o Edinho para o jogo. Passe do Mariano para o Souza. O Diguinho está fora de campo aqui. Trocando as chuteiras. Está trocando o piso ali o Diguinho. Souza para o Conca. A bola chegando ali novamente para o Conca. O Edinho faz o giro. O torcedor reclama porque o Carlinhos se movimentou e o Edinho demorou três anos e quinze dias para fazer o passe do Carlinhos. E quando fez, errou. Aí o Diguinho trocando ali a chuteira. Está já voltando para a campo. E aí aquele lance que o Rafael chamou a atenção. Ele deu de bico para o alto. E veio de baixo para cima na jogada. Chegou antes do Paulo Baier. Não tem nada para falar desse lance não. O Diguinho que errou ali um domínio. Perdeu uma posse de bola e botou a culpa na chuteira. Tratou logo de trocar e voltar a campo. Agora não tem mais desculpa. Aí já está de volta o Diguinho. Zero para o Fluminense. Zero para o Atlético Paranaense. Ela vai chegando para o Souza. Bastante acionado nesse início de jogo, Souza. Vem pelo alto. Era para o Conca. Manuel estufa o peito. Sobra para o Paulo Baier. Olha o Paulo. Para o Nieto. Toque de cabeça do Gun. Sobrando no meio ali para o Souza. Diguinho entrega para o Carlinhos. O Fluminense vem para uma nova produção de descido. Uma nova produção de ataque. Passe do Edinho para o Diguinho. Olha o Mariano livre. O Mariano não foi. Brasileirão 2011. Torça aqui. HSBC no Brasil e no mundo. HSBC. Tome chutão para frente. Do Rafael Santos. Subiu ali o Edinho. Carlinhos aparecendo para o jogo. O Fluminense crescendo pelo lado esquerdo. Vai embora o Carlinhos. Bota na correria. Cruzamento. Manuel falhou. Paulinho. Bem posicionado lá do outro lado. Salvando a vida do Manuel. Manuel se esticou todo, mas não conseguiu tocar na bola. Mariano. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel. Joraína. O torcedor do Atlético Paranaense vem reclamando muito do time, pedindo reforços. Eu conversei há pouco com o gerente de futebol, o ex-jogador Paulo Rink. Ele falou o seguinte, que a ideia é contratar pelo menos mais três ou quatro reforços. Mas antes o time precisa de um treinador saber o perfil desse treinador para aí sim correr atrás de novos jogadores. Já já o Rafael fala sobre isso. Está aí o Paulo Baier, buscava o Nieto. Tá bom, três reforços ou, Rafael, precisa de mais o Atlético? Acho que o mais preocupante nisso tudo é a demora para definição do treinador. Você tinha um projeto com o Adilson Batista, deu errado, os resultados não apareceram. O Adilson Batista saiu pelos resultados. E aí a equipe fica à mercê da escolha do novo treinador para definir esses reforços. Então é um time que vai demorar, encaixar. Não vai ser da noite para o dia que o Atlético Paranaense vai se acertar. Acho até que nomes o elenco tem. Tem bons jogadores, o Manuel é bom zagueiro, o Rafael Santos também faz uma boa dupla ali. Olha a bola do Conca para o Marquinho. Vem o Fluminense. A jogada é boa. Marquinho já olhou para a área, atrasou o chute cruzado e a bola vai para fora. O Carlinhos pede o desvio. E a arbitragem confirmou a escanteio para a equipe do Fluminense. Aí o lance, o Marquinho domina. Aí todo mundo pensou que ele ia levantar essa bola na área, preferiu rolar para trás para a chegada do Carlinhos. E o chute foi sem direção. Movimentação na área do goleiro Márcio. Escanteio cobrado. Toque de cabeça e ela vai para fora. O Márcio Rosário foi lá no segundo andar, mas não deu direção. Linha de fundo, tiro de meta, Brasileirão 2011. Torça aqui. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga, participe. Agora o que tem de treinador acompanhando agora o Premier FC e analisando esse time do Atlético para saber se aceita ou não uma possível proposta é uma barbaridade, hein, Rafael? Deve ter gente ligada aí. Com certeza. Olha o contratado. Olha aí, não gostou nada. Só que o árbitro pegou a falta em cima do Kleber Santana. Demorou um pouco a marcar, né? O Francisco Carlos Nascimento, mas apitou a falta do Diguinho. Olha, eu acho até que o time pode encaixar, mas essa demora na definição faz com que o time vá perdendo tempo. O Atlético Paranense perde tempo, corre contra o tempo, porque já perdeu seis rodadas, fez apenas um ponto e não pode mais bobear se quiser sair dessa situação, se quiser pontuar mais para frente e permanecer na primeira divisão. Ali o toque do Kleber Santana. Marcelo Oliveira entregou mais à frente para a chegada do Madson. Aí o Madson, encara o combate, vai embora. Apertura pelo lado esquerdo. Novamente para ele. Está aí o Madson. Antecipação do Edinho. Recuperando para o Fluminense. Ela chega para o Kleber. Tentou achar ali o Paulo Baier. Marcelo Oliveira. Chamando o Paulinho para o jogo. De novo para o Madson. Ocupa o campo ofensivo a equipe do Atlético. Volta para a equipe do Atlético pelo lado esquerdo. Falta já cobrada. Toque do Kleber Santana. Esse é o Wendel. Chamando o Paulo Baier. Ele vai para cima do combate. Tem ali o Edinho. Diminuindo o espaço. Implacável na marcação. O assistente levanta a bandeira. O árbitro confirma a falta em cima do Madson. Agora o Wendel, né? Falta em cima do Wendel. Falta pelo lado direito do ataque do Atlético do Paraná. O Abel reclamando bastante dessa quantidade de faltas a favor do Atlético. E o Atlético tem um cobrador daqueles, né? O Paulo Baier põe a bola onde quer. Está aí o Conca de novo. Passa a cabeça. Deve estar passando um filme aí na cabeça do Conca também. Vai para a bola o Paulo Baier. Levantou na área. Diego Cavalieri. Chegou onde o Conca. Ela chega ali para o Wendel. Passe do Madson. Aí o Paulinho. Olha, jogo encerrado. Dois para o Palmeiras. Zero para o Atlético Goianiense. Uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras agora ocupa a terceira posição no campeonato com 14 pontos. Aí o Palmeiras entre os primeiros. O detalhe é que o Kleber não jogou. Aí está gerando a confusão, né? Prontíssimo e disse, será que o Kleber vai acertar com o Flamengo? É a grande pergunta. Você acredita, o Rafael, numa transferência aí do Kleber, do Palmeiras para o Flamengo? Acho que ele está barganhando. Para quem não acreditava, ter ficado fora do jogo hoje é um prenúncio e tanto, né? Acho que pelo menos ele balançou com a proposta. Está tentando ter um reconhecimento do lado do Palmeiras. Eu acho até que pode ser que ele fique. Mas a situação não é tão clara quanto parecia quando se descobriu essa notícia da proposta do Flamengo. Aí o Rafael Santos. Tome chutão para frente, bateu a subida ali do Carlinhos. Agora, se o Flamengo conseguir a contratação do Kleber, um dos motivadores será o Filipão, né? Porque o Filipão disse que o Flamengo tinha que vender a gávea, não tinha dinheiro para comprar. Isso talvez tenha mexido com o brilho do dirigente do Flamengo. E se levar, com certeza, o Filipão será um dos culpados pelas declarações depois da rodada, hein, Rafael? É por aí, né? O Filipão falou demais. O Filipão é expansivo nas declarações. Não tem medo de ser polêmico, né? Exagerou. Olha o Mattson. Levantou na área, desviou na defesa, vai para fora, é escanteio para a equipe do Atlético. Aí o GUM. Comandante ali da defesa do Fluminense, Diego Cavalieri, a cada rodada. Ganhando mais confiança. Chegou no início do ano para ser o titular do Fluminense. Foi barrado pelo Ricardo Berna com a chegada do Abel. Volta a ser o titular do gol tricolor. Bola levantada na área e um toque de cabeça. E ela vai para fora, foi o Kleber Santana. E foi lá em cima, bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Fluminense. Brasileirão 2011, torça aqui. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Olha, jogo encerrado. Curitiba 3, Ceará 1. Curitiba agora pulando para 7 pontos no campeonato, 14ª posição. Detalhe que com esse empate, o Atlético sai da lanterna do campeonato. O Havaí, nos critérios de desempate, volta para a lanterna, computando esse ponto. E por enquanto, 0 Fluminense, 0 Atlético. Aí o toque do Kleber. Buscou a tabela com o Maddison. De novo para o Paulo Baier. Cobertura do Carlinhos, corte para o meio é sempre um perigo. E o Edinho bate para frente, achando o Souza. Entregando para o Conca, corta para o meio, abertura na direita para a correria do Mariano. Vem Fluminense, pediu o Ciro, defendeu o Márcio. Na bola do Mariano, o Márcio foi lá e fez a defesa. E o Fluminense insiste. De novo com o Mariano, o passe é rasteiro. O Ciro já tocou e correu para a área. Leber Santana se estica para fazer ali o corte. Bola sobra para o Maddison. Paulinho, de novo para o Paulo Baier, de primeira. Que bolão do Paulo Baier para o Maddison. Abertura é pelo lado esquerdo. Vem de novo o Furacão. Boa jogada do Maddison. O árbitro disse que não foi nada. O Maddison abre os braços, reclama da arbitragem. Pedindo falta no lance. 0 Fluminense, 0 Atlético. Fala de três dedos do Edinho, hein? Chamando o Mariano. E o próprio Edinho aparece para o jogo. Aí o Edinho. De novo para o Mariano. Marquinho. Troca passes o Fluminense. Souza. Chegando para o Carlinhos pelo lado esquerdo. Se equilibra para o cruzamento. Levantou na área. E o toque de cabeça na defesa. Chegou ali o Manuel. Aí o Ciro. Está buscando espaço dentro da área. O Fluminense que hoje não conta com o Fred na seleção brasileira. E com o He-Man, né? O Rafael Moura. Rafael Moura que foi expulso no último jogo. A vitória do Fluminense. Tem abertura pelo lado esquerdo. Vai para cima. Conseguiu o drible. Boa jogada do Carlinhos. Bateu para o gol. Em cima do Manuel. É escanteio para o Fluminense. Vai chegando o Fluminense. E a corda, né? O torcedor. Aí o lance do Carlinhos. Deu um rabisco, né? O drible curto. Bateu de direita. Não é o forte do Carlinhos. Ela explodiu na defesa. Explodiu no Manuel. Escanteio cobrado pelo Gonca. Algum passou no vento. Sobra para o Edinho. De novo para o Souza. Bateu para o gol. E ela passa à direita do Márcio. Bola colocada do Souza. Passou muito perto dessa bola. Quase que o Fluminense abre o placar. Outro ângulo para você. Está calibrando, né? Teve uma no início do jogo que passou mais longe. Essa aí já passou bem perto da trave do Márcio. O Fluminense precisa da chegada dos seus laterais para esse sistema de jogo que está usando hoje. Mas Marquinhos e o Souza fecham muito no meio para procurar o outro, procurar o Conca e buscar passes. O Conca é aquele jogador que pela facilidade no passe final, no passe decisivo, ele sempre atua melhor com dois jogadores dentro da área, né? Para ter mais opção na hora do passe. Até por isso a chegada dos laterais é importante. Para dar mais opções para o passe final do Conca. O Fluminense fica muito refém dos seus três homens de meio campo. E se os laterais não apoiarem, é difícil abrir a zaga do Atlético Paranaense. O Ciro acaba ficando ali escondido entre os zagueiros da equipe paranaense. Olha o melhor time do Brasil, hein? Entre no site omelhortimedobrasil.com.br e descubra. Volta pelo lado esquerdo do ataque do furacão. A movimentação na entrada da área. Zero Fluminense, zero Atlético. Olha, tem apenas um jogador na barreira. Está pedindo o Cavalieri. Está aí o Santana, o Kleber Santana. Levantando o braço para mostrar o seu posicionamento. Paulo Baier correu. Preferiu o toque curto para o Mattson. De novo para o Paulo Baier. O Paulo Baier foi desarmado. O Fluminense vem para a produção de uma nova descida. Aí o Conca. O Conca aqui pode hoje. Está se despedindo do Fluminense. Uma proposta irrecusável do futebol chinês. Olha o Nieto. Saída de bola terrível do Fluminense. A bola vem para o Kleber Santana. Chamando o Mattson para o jogo. Paulo Baier vai arriscar daí. Preferiu o passe. Tira dali o Edinho. Rafael Santos. Está começando a gostar do jogo o Furacão. Aí de novo o Rafael. Bola muito comprida. Completa de cabeça o GUM. Ajeitou ali o Souza. Ouçou. O que é isso, hein? Weber Santana. Chamando o Endel. Levantou na área. Morte de cabeça do Rosário. Aí de novo a equipe do Fluminense. Domino Souza. Mariano sempre opção pelo lado direito. Está aí o Mariano. Bola comprida. Bota o Ciro para correr. Chegou ali o Rafael Santos. Enrolou o Rafael, hein? Ficou com medo da pressão ali do Ciro. Bola para fora. Lateral para a equipe do Fluminense. Vai para a Cobrança o Mariano. Bola recuada ali para o Márcio. O Márcio até deixou ela sair. Tiro de meta para a equipe do Furacão. Brasileirão 2011. Torça aqui. Novo Uno. Novo Tudo. Agora na versão Duas Portas. Olha o Mattson. Paulinho passou. Recebeu. De novo para o Mattson. Tentou o drible curto. Sem sucesso o Diguinho. Recuperou a posse de bola. O Edinho já entrega para o domínio do Souza. Souza faz a devolução para o Edinho. Dormiu no ponto o Edinho. E o Atlético vem de novo. Bola chegando ali para o Manoel. De preto algum. Estilo Júnior Baiano. Bola do Diego Cavalieri para o Carlinhos. Abertura pelo lado direito. Vem de novo o Gun. Giro do Conca. Boa jogada do Conca. Ele vai embora. Encara a marcação. Fez o passe. Era para o Ciro. Chegou o Manoel primeiro. De novo para o Marquinho. Abertura para o Carlinhos. Ele sentiu a presença do Carlinhos. Levantou. Bola na área. Bola muito forte. O corte de cabeça do Paulinho. O chute do Mariano. Sem direção. A bola vai para fora. A arbitragem está pegando. Está pegando escanteio. Escanteio para a equipe do Fluminense. Os jogadores vão se posicionando dentro da área. Escanteio para a cobrança do Conca. Autorizado. Correu para a bola. Conca levantou. Segunda trave. O toque de cabeça. Subiu ali o Marcelo Oliveira. Fez o corte. Paulo Baia. Diguinho. Ajeitando ele na coxa o Manoel. Esse jogo está precisando de alguma coisa. O Rafael está lento demais. São equipes que acabam batendo de frente. Aquele choque que não é muito bom. Quando se equivale. Cinco jogadores de meio campo. Muita gente povoando meio campo. Aí você tem erros de passe. Tem uma marcação muito forte que impede a jogada individual. O Conca até tenta ele girar na frente da zaga. Como no último lance. Mas aí só tem a opção do Ciro. Só tem um passe. Ou é aquilo ali ou nada. E aí fica mais fácil marcar. Então as duas equipes sentem esse meio campo bastante povoado. E não conseguem criar oportunidades. Saiu o Marcelo Oliveira. Passei para o Paulo Baia. De novo para o Marcelo Oliveira. Busca a tabela rápida. Ganhando o Souza no meio. Se manda o Diguinho para a equipe do Fluminense. O Conca pediu. O Diguinho conseguiu drible ali em cima do Paulo Baia. Mariano. Mariano. Dá uma micuda na bola o Mariano. A bola chega aqui para o Souza. Zero Fluminense e zero Atlético. Toque do Márcio Rosário para a chegada do Souza. Sem opção. Toque do Gull. Para o Mariano. Bota para a correria do Conca. Tem o Rafael Santos chegando. Ainda o Conca. A bola bate na defesa. Vai para fora. Agora escanteio para a equipe do Fluminense. Pelo lado direito o ataque. Chegando ali o Márcio Rosário. Marquinho já na área. O Ciro. O Edinho também vai se posicionando. Escanteio para a equipe do Fluminense. Autorizado. Correu para a bola. Levantou na área. O toque de cabeça. E ela vai para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Lembrando que o Curitiba venceu o Ceará por 3 a 1. E o Palmeiras derrotou o Atlético Goianiense por 2 a 0. Jogos que começaram às sete e meia da noite. No horário de Brasília. A arbitragem pegou a falta em cima do Mattson. A arbitragem pegou a falta em cima do Mattson. Fluminense e o Atlético Paranaense. Uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro. na campanha do título do Fluminense da Copa do Brasil. O Fluminense passou pelo Atlético. Se enfrentaram. Na Copa do Brasil. Vai para a bola o Paulo Baier. Levantou na altura da segunda trave. Corte providencial do Edinho. Cleber Santana estava prontinho para finalizar. Se manda o Mariano. Aí aberto o Conca. Olha o lançamento do Conca para o Marquinho. O Marcelo Oliveira. Bem posicionado. Tirou dali. Olha o contra-ataque do Atlético. Se manda o Paulo Baier. Tem o Nieto indo para a área. Paulo Baier fez o passe. Rasteiro. Era para o Marcelo Oliveira. Olha o corte do Gun. O jogo fica agitado no finalzinho do primeiro tempo. Passe do Ciro. Para o Carlinhos. Aparecendo para o jogo o Diguinho. Olha o passe no vazio do Diguinho. Bola cumprida. Era para o Conca. Saiu o Márcio para fazer a defesa. Não deu para o Conca chegar na bola. É o Brasileirão 2011 na tela do Premier FC. Lateral cobrado pelo Wendel. Dois jogadores subiram ali. O Kleber e o Wendel. Olha o Manuel. Estufou o peito. Abertura pelo lado esquerdo para a chegada do Paulinho. Atlético descendo pelo lado esquerdo. O ataque. Paulo Baier. Bola chega para ele de novo. Capitão da equipe do Atlético. Atlético querendo fugir da lanterna. Paulo Baier buscou a tabela. Ela sobra. Veio o chute para o gol. Explodiu na defesa. Voltou para o chute. E ela sai à esquerda do Cavalieri. Branquinho, né? Duas finalizações. A bola bateu na defesa no primeiro momento. E no segundo, a bola passou à esquerda do Diego. Longe do gol. Mas quem veio é o Engenhão. E quem está acompanhando esse jogo. Entre Fluminense e Atlético Paranaense. Não esperava um jogo tão parelho, né, Daniel? Olha o Souza. Fez o toque para o Mariano. Vem Fluminense. Limpou o lance. Mariano bateu. Gol do Fluminense. Num contra-ataque rápido do time do Fluminense. Com a participação de muita gente nesse contra-ataque. Bola de pé em pé. E ele, o Mariano, fez a jogada principal. Acreditou no lance. Pela direita. Limpou e bateu forte. O Fluminense abre o placar no Engenhão. Um para o Fluminense. Zero para o Atlético. Toque do Conca para o Souza. E aí o Souza achou o Mariano que limpou o Paulinho. E bateu para o gol. O Fluminense. Um a zero. Rafael Rezende. Falei aqui sobre o jogo parelho. Primeiro tempo começava a ficar meio complicado para o Fluminense. Se encaminhava para um zero a zero. A torcida começando a ficar impaciente. O Atlético gostando do jogo. Mas com o uso dos laterais. O Souza se aproxima do Conca. Ele não faz a jogada de velocidade pelos lados do campo. Assim como o Marquinho também não faz. Então com o Mariano apoiando. O Carlinhos apoiando. O Fluminense cresce. Porque tem essa jogada em velocidade. Então o Souza no passe é muito mais decisivo do que o Souza. Com a bola dominada. Buscando uma jogada em velocidade. O Mariano fez o corte inteligente. Bateu para o gol. Acho até que o Marcio tinha condição de fazer a defesa. Acabou ficando em dúvida entre ir com o pé. Com a mão. Acabou desviando a bola. E jogando ela para cima. Para dentro do próprio gol. Um gol que traz tranquilidade ao Fluminense. Principalmente para a sequência do segundo tempo. E o Atlético Paranense vai ter que sair um pouco mais. Vinha até fazendo uma boa partida. Mas agora tem que mudar a postura. Primeiro gol do Mariano no campeonato. Olha o toque na frente. Vem de novo o Ciro. Vem Fluminense. Está aí o Ciro. Entrou na área. Cortou. Bateu. Gol. Do Fluminense. E é do Ciro. Ele acreditou no lance. Pegou e foi para cima da marcação. Quando entrou na área ele cortou para a direita. E bateu colocado. Fundo no gol. O Fluminense amplia. Ciro. Dois para o Fluminense. Zero para o Atlético Paranaense. Olha o Ciro está emocionado. Está chorando ali o Ciro. Não está acreditando no que aconteceu. Vai agradecer ao Mariano. Abraço no Conca. Jogada no Marquinho. Passe no Marquinho para o Ciro. Ele tira o Rafael da jogada e bate forte. Rafael Rezende. Dois a zero Fluminense. Uma jogada que mostra um pouco do que é o Atlético Paranaense nesse campeonato. Sofreu um gol e já se perdeu. Se descontrolou. Disputa de bola no meio campo. E total falta de cobertura na zaga do Atlético. O Manuel estava muito avançado. Rafael Santos ficou vendido no lance. E o Ciro é um finalizador. Ele pode ser esse jogador de área do Fluminense. Só acho uma pena que fique tão isolado no jogo. Como o único atacante. Como no caso hoje. Mas a finalização muito precisa. Ele parecia até não acreditar ali nesse momento. No seu gol. Na bonita finalização. Mas ele tem qualidade para isso. E o Fluminense se transforma num jogo muito mais tranquilo. Algo que estava complicado até os 40 nesse primeiro tempo. E agora vamos acompanhar a postura da equipe do Atlético. De volta para a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto. Toque do Kleber. Rafael Santos. Paulinho. Aparecendo para o jogo pelo lado esquerdo. O ataque do Atlético. Buscou a tabela com Paulo Baier. Para o Atlético um gol ainda no primeiro tempo. Seria demais. Está aí o Nieto. Bateu para o gol. Explodiu na defesa. O Abel já está pedindo o final do primeiro tempo. Vamos chutar para o alto do GUM. Vai brigar ali o Branquinho. Chegando o Conca. Mais um minuto. Vamos até 46. Aí o Mariano. Ganta o torcedor do Fluminense no Engenhão. Vai dar para o Souza. Ela se perde pela linha lateral. Kleber Santana. Giro do Paulo Baier. Passa do Edinho. De novo para o Conca. Vai aparecendo para o jogo o Marquinho. Se manda para a equipe do Fluminense. Aí de novo o Marquinho. O toque é para o Carlinhos. Linha de fundo. Cruzamento. O Souza subiu. Mas o Souza baixinho. Melhor para o Paulinho. Que ficou com ela dominada. E o Furacão tenta a resposta. Velocidade pelo lado esquerdo. Cruzamento rasteiro. Chegou o GUM. Se impondo ali o zagueiro do Fluminense. Quando o árbitro Francisco Carlos Nascimento. Termina o primeiro tempo. Dois para a equipe do Fluminense. Zero para o Atlético Paranaense. Está aí o Conca. Todas as atenções voltadas para ele. Participou de um dos gols do Fluminense. Pode estar se despedindo. Do tricolor das Laranjeiras. O Conca. Mora no coração do torcedor do Fluminense em todo o Brasil. Genaína Xavier lá embaixo se movimentando. Genaína. Ciro está aqui do meu lado. Ciro você pareceu bastante emocionado depois do gol. É isso? Pô. Fiquei feliz, né? Pelo gol. E acho que fiquei bastante feliz porque estou realizando o sonho que era do meu pai. E graças a Deus eu pude realizar agora para completar os três pontos aqui. Será melhor ainda. Está certo. Está aí o Ciro. Muito obrigado. No futebol brasileiro. E é muito difícil substituir um jogador como esse. Muito bem. Já tomando ali as últimas providências para autorizar. O início do segundo tempo. O árbitro Francisco Carlos Nascimento. A saída pertence à equipe do Fluminense. Na segunda etapa. Bola rolando. Começam as emoções do segundo tempo. Dois para o Fluminense. Zero para a equipe do Atlético. É o Brasileirão 2011. O Brasileirão é assim, né? O campeonato por pontos corridos mais complicado do mundo. Com sete rodadas apenas. Já caindo vários treinadores. O time já lutando contra o rebaixamento. Esse é o Brasileirão. Combina o time do Atlético. Heber Santana. Chamando o Mattson para o jogo. Mattson que foi contratado junto ao Santos, né? Para o Atlético Paranaense. Mas o Mattson teve uma passagem também no futebol do Rio de Janeiro. Jogou no Vasco. Toca no Carlinhos. Conca. Chamando o Diguinho para o jogo. Que isso, hein, Diguinho? Com para quem, Diguinho? Rola para a frente do Wendel. Vai o Nieto. Nieto. Nosso Nieto. Sumidão no jogo, Nieto. Falei pouco o nome dele no jogo. Está aí o Mattson. Vai aparecendo ali o Manuel para o jogo. Está aí o Mattson. O Paulinho aparece pelo lado esquerdo. De novo para o Marcelo Oliveira. Paulinho. Recebeu. Faz o corte ali para o meio. Entrega a jogada para o Marcelo Oliveira. O Atlético ocupando o campo ofensivo. O Mattson de primeira para ninguém. O Diego Cavalieri apenas acompanha. A linha de fundo. O primeiro tiro de meta para a equipe do Fluminense cobrar. Primeiros instantes, primeiros movimentos do segundo tempo. Toque de cabeça do Marcelo. Esse jogo é válido pela sétima rodada da competição. E pela oitava rodada, o Fluminense teve o seu jogo adiado, né? O jogo contra o Santos passou por dia 24 de agosto. E o técnico Abel Braga não gostou nada, nada disso. Ontem, durante a entrevista coletiva, falou, poxa, passei tanto tempo longe, usou a palavra bagunça. Ele não vê vantagem nenhuma em ficar agora uma semana, tem uma semana para trabalhar. Ele queria mesmo enfrentar o Santos nesse momento. Olha o toque de cabeça do Paulo Baier no meio, ajeitou branquinho. O impedimento já estava marcado no primeiro lance, né? No lance do Paulo Baier, estava adiantado. E o Atlético joga contra o Inter na quarta-feira, dia 6. Você concorda com o Abel? É desvantagem para o Fluminense? O Fluminense vai ficar uma semana e meia sem jogar. Ele está pensando principalmente em enfrentar o Santos sem os seus principais jogadores, né? Seria muito melhor para o time do Fluminense. De qualquer forma, nesse momento, o que ele precisa realmente é encaixar o jogo do Fluminense. Mas o Abel não teve tempo também de treinar, não, né? Então, acho que ele pode aproveitar bem. Já que já remarcaram o jogo, não tem mais jeito. Ele pode aproveitar muito bem essa semana e meia. Aí, para preparar a equipe para a sequência do campeonato. Olha a abertura pelo lado esquerdo. Vem de novo o Fluminense. Hum, a bola era para o Ciro. Bateu para o meio. Chegou ali o Manuel. E nessa parada o Abel pode ganhar aí três reforços, né? O Rodriguinho, o Araújo e o Digão, que já estão fazendo toda a parte física. Com um período maior, agora, de repente, podem ficar à disposição do treinador para a próxima partida, no fim da outra semana. Conseguiu esticar ali a perna. E para esse jogo contra o Santos, no dia 24, provavelmente o Abel terá o Fred também, né? E está na seleção brasileira. Olha o Conca. Buscou o Ciro. Boa jogada do Ciro. Na verdade, é o Marquinho. Abertura pelo lado direito. Vem o Fluminense com o Mariano. De novo para o Marquinho, chamando o Mariano para o jogo. O toque é rasteiro para o Conca. Tentou o drible. Antecipação agora do Diguinho. Passa e mais atrás do Edinho. Boa visão, boa visão, o Dedinho. Achou o Carlinhos aberto pelo lado esquerdo. E do jeito que veio, bateu para fora, lateral para a equipe do Fluminense. Agora o Abel amalando. Quem sente mais, o Santos sem Ganso, Neymar e Elano ou o Fluminense sem o Fred? O Santos, pelo menos tem aí os jogadores da moda. O Elano, Ganso, Neymar. Toda essa turma e o Fluminense com o Fred apenas na seleção. Troca passes o Atlético Paranaense. Toque do Márcio Rosário, chamando para o jogo de Guinho. Vem para mais uma descida o Fluminense que vence o jogo por 2 a 0. Mariano. Jogada com o Marquinho. O passe para o Conca. Aí o Conquinha. Olha, se essa notícia da possível transferência do Conca tivesse saído mais cedo, até mesmo com dois dias de antecedência, com certeza o público hoje no Engenhal seria bem maior, né? Torcedor do Fluminense é querer se despedir do Conca. Aí a bola do Souza. Chutão para frente do Márcio. Dois para o Fluminense e zero para o Atlético. A abertura do Paulo Baia. Aí o Matos. Olha o pique do Matos. Não deu. O público seria pelo menos dez vezes maior do que esse aqui, Rafael. Até para tentar. E seduzir o Conca, né? Para que ele permanecesse. Tem aquele chamado grito. Fica, Conca. É, mas parece que dessa vez não vai ter jeito. Uma pena para o Fluminense, uma pena para a torcida tricolor, porque é um jogador diferenciado. Bola chegando ali para o domínio do Souza. Opa, Paulo Baia tentou acertar ali o Souza. Bola esticada para o Marquinho. Jogadinha ali pelo alto do Wendel. Bateu para frente. Bateu de qualquer jeito ali o Wendel. Ele deu sorte que achou o Madison. Estamos no início do segundo tempo. 2 a 0 para o Fluminense. Olha o Leandro Damião balançando a rede. Zero para o Atlético, um para o Inter. Leandro Damião. Você que botou o Leandro Damião no seu cartola, né? Está se dando bem. Balançou a rede aí o Leandro Damião. Fala do Paulinho na segunda trave para o Branquinho. E é escanteio para a equipe do Atlético. Vai para a cobrança o Paulo Baia. Está aí o Branquinho buscando posicionamento dentro da área. Escanteio pelo lado direito. O ataque do Atlético. Na cobrança o capitão Paulo Baia. Movimentação do Nieto dentro da área. Ela vem pelo alto. Passou pelo Kleber Santana. O Leandro Nils ficou pedindo ali pênalti em cima do Kleber Santana. O árbitro mandou seguir. Vem o Souza. Vem Fluminense. Tem o Mariano pedindo. Ele prefere o toque. Vai buscar o drible. O Ciro. Foi desarmado. Chamando o Conca para o jogo. Souza recebeu. Vai bater para o gol. Bateu. E bateu para fora. Linha de fundo. Tiro de meta. Para a equipe do Atlético. Mais uma tentativa de fora da área do Souza. Ela se perdendo pela linha de fundo. Brasileirão 2011. Torça aqui. Escol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Subiu ali o Mariano com o Paulinho. Lateral para o Atlético. Aliás, o que tem deinho nesse jogo, hein? Tem o Carlinhos, o Edinho, o Diguinho, o Marquinho. O Paulinho, o Branquinho. Tá cheio deinho. Lateral para a equipe do Atlético. Na bola, o Paulinho. O Atlético vai ficando com a lanterna do Campeonato Brasileiro. Deixando o seu apaixonado torcedor preocupado. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Zé Roberto. 2 a 0 para o Inter, hein? Aí a movimentação dentro da área. O Nieto buscando espaço. Escanteio para a equipe do Atlético. Pelo lado esquerdo. Autorizado. Paulo Baier correu. Levantou na segunda trave. Diego Cavalieri. Deu um tapa na bola. Fala do Paulo Baier com veneno. E agora o Fluminense vem em contra-ataque. Lançamento para o Conca. Levanta a bandeira. O assistente. Pega ali o impedimento. O Abel está ali na... Está colado no assistente. Que acertou, né, Rafael? O lance... O lance não é fácil. Mas dá para perceber que o Conca está um pouquinho adiantado. Estou com você. Na hora do passo, o Conca já tinha passado da linha do último homem. Rejogado do Paulinho para o Rafael Santos. Lembrando que o jogo entre Atlético Mineiro e Internacional é em Minas, né? Momento ruim do Atlético Mineiro no campeonato. Já há quatro jogos sem vencer. Jogando em casa. Vou falar que eu nem apostei no Internacional no Cartola. Achava que seria um jogo mais parelho. Acabei tirando o Leandro Damião da minha equipe. E agora está batendo arrependimento, né? Tirou o artilheiro do Inter. Olha lá, vem pelo lado direito. Vem de novo o Atlético. Querendo crescer no jogo. A noite não está boa para os Atléticos. O Mineiro vai perdendo para o Internacional. O Paranaense perdendo para o Fluminense. Paulinho entrou na área. Tocou na primeira trave. O assistente já levantou a bandeira. Pegou o lance irregular do Nieto. O Branquinho está aí reclamando. E a bola da equipe do Fluminense. Brasileirão 2011. Torça aqui. HSBC. No Brasil e no mundo. HSBC. Impedimento bem marcado ali do Branquinho, Rafael. Passou da linha da zaga. Passou também da linha da bola na hora do cruzamento do Paulinho. Estava na banheira o Branquinho. Lembrando que o Curitiba venceu o Ceará 3x1. Palmeiras derrotou o Atlético Goianiense. Aliás, tem esse Atlético também, né? Que perdeu hoje por 2x0 para o Palmeiras. Torcedor atleticano em todo o Brasil hoje sofrendo. Pelo menos por enquanto. Tem muita coisa ainda para rolar aqui no Engenhão. e também no jogo entre Atlético Mineiro e Internacional. Olha o Souza. Jogador com confiança é outra coisa, né, o Rafa? Entrou a Bel, deu confiança para o Souza. Está fazendo até graça no jogo. Afirmou que ele é titular e aí já muda a postura, né? O Souza é um jogadoraço. Tem muito recurso e tende também a adicionar e muito a esse time do Fluminense. Fala invertida para o Mariano. Vem de novo o Fluminense. Conca. Passa do Diguinho. Conseguiu gerar o Conca. Vai embora o Conca. Quatro jogadores no combate. Ele acha o Marquinho. Empurra o jogo para o Ciro. Ciro bateu para o gol. Bateu mal demais o Ciro, hein? Bala rasteira. O árbitro está pegando o desvio. Escanteio para o Fluminense. Está chegando ali o Edinho. O Diguinho ficou mais para fazer ali a retaguarda. Você viu o desvio do lance, Daniel? Não. Também não. Escanteio pelo lado esquerdo para a equipe do Fluminense. O juiz viu. Ele que manda, né? Com a distância o Souza para a cobrança. O Fluminense vence o jogo por 2 a 0. Souza levantou. O toque de cabeça na trave. Insiste o Fluminense. Gol do Fluminense. E é de novo o dele. Do Ciro. O Fluminense amplia no Engenhão. O número de Zorreito fazendo o coraçãozinho para a galera. Já entrando no clima. O segundo dele no jogo. O terceiro do Fluminense. Depois de uma bola na trave. Está aí a cobrança do Souza. O toque de cabeça do Gun. Ela tocou na trave. O Rafael Santos deu de presente para o Ciro. Três para o Fluminense. Zero para o Atlético. Rafael Rezende. Só não entendi ainda o que tentou fazer o Rafael Santos nesse lance. Levantou no susto. Depois de perder no alto para o Gun. Mostra problema de posicionamento do time do Atlético Paranaense. Acompanha a bola. Não marca o jogador. O Gun conseguiu cabecear na trave. Depois fez uma lambança o Rafael Santos. O Fluminense mata o jogo. O Ciro mostra que tem presença de área. Vai ser o segundo gol na partida. Uma vitória que parecia que seria complicada para o Fluminense. Se transforma num placar largo, elástico. De uma equipe que soube aproveitar as chances que teve. Aí o Madson. Bola bateu ali no Mariano e foi embora pela linha lateral. Canta o torcedor do Fluminense no Engenhão. Madson. Se livrou de dois, hein? Mas o terceiro não. Edinho chegou ali na cobertura. Recuperou a posse de bola para o Fluminense. Troca de peito do Marcelo Oliveira. Aparecendo o Marquinho. Vai se mandando o Fluminense pelo lado esquerdo. Buscou a tabela com Souza. Boa jogada do Carlinhos. Chutão para o alto do Marcelo Oliveira. Se eu não me engano, saiu de um escanteio não existente o gol do Fluminense. E que o Ciro arrumou. Eu não vi o desvio no Manuel, como percebeu ali o Francisco Carlos Nascimento. Ali o passe do Conca. Aventura para o Souza. Levantou na área o corte do Nieto. Recuado, ajudando o sistema defensivo. Do Atlético. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem, Ipiranga. Participe. Aí o Carlinhos. São as emoções do Campeonato Brasileiro 2011. Fala chegando do Paulo Baier. Chamando para o jogo o Marcelo Oliveira. Mattson. De novo para o Marcelo. Passa terrível. Nada dá certo para o Atlético. Nada dá certo para o Furacão. Como diria Milton Leite. Que fase. Feia coisa para o Atlético Paranaense. Ela vai chegando para o Mariano. Passa do Edinho para o Conca. Esse é o GUM. Toque do Márcio Rosário. A chegada do GUM. Éber Santana. Ajeita no peito o Nieto. Voltando de impedimento. Redimento marcado. Redimento marcado para a equipe do Fluminense cobrar. Está aí a repetição do lance. Estava um pouquinho adiantado ali o Nieto. Como você viu na imagem. Fluminense que não tinha tanta pressa. Agora a pressa é zero. 3 a 0 para a equipe do Fluminense. Digo antes dos 40 minutos do primeiro tempo. O Fluminense estava em ritmo de treino. Lento demais. E depois construiu o placar ainda no primeiro tempo. Abertura pelo lado direito. Para o domínio do Wendel. Olha o Wendel. Se manda pela direita. Chega dividindo e ganhando para a equipe do Fluminense. Olha o Ciro onde está. Está lá atrás lutando com a defesa. Está empolgadão o Ciro. Dois gols. Um pique desse. Cavou a falta no sistema defensivo. Não tem como não ter o nome gritado pela torcida. Está aí a torcida que grita o nome do Ciro. Torcedor do Fluminense curtindo a vitória por 3 a 0 contra o Atlético. O Premier FC mostrando para você as emoções do Campeonato Brasileiro. Olha. O que um jogador precisa fazer para ser considerado um coração valente? Entre no site sociopremier.com.br e participe da promoção. Dizendo lá o que um jogador tem que fazer para se tornar um coração valente. Olha o Conca dominando. Coração valente que foi campeão, né? Com o Atlético, Washington e também com o Fluminense. O ídolo dos torcedores de Fluminense e Atlético. Toque do Marquinho. Chegando para o Paulo Baier. Tem a movimentação do Madison. Falta do Diguinho em cima do Paulo Baier. O árbitro parou o jogo e pegou. Já entregando para o Madison. Levou uma trompada do Ciro ali o Paulo Baier. Ciro está tão empolgado que está chegando com tudo ali no lance. Fez a falta do Paulo Baier. O árbitro marcou. E a falta já foi cobrada. Weber Santana. Rola chegando para o Manuel. 3 a 0 para o Fluminense. Aí o Manuel faz a inversão. Subiu ali o Paulinho. Addison. Paulinho jogou para o alto. Subiu ali o Rumba. E o Mariano se manda para o Fluminense. Toque para o Souza. Souza estava adiantado. O assistente levantou a bandeira. E pegou ali o impedimento do Souza. O Souza vinha voltando da posição de impedimento. Por isso na hora do passe ali concordei com a marcação do árbitro. Daniel. Janaína. Já já no Atlético Paranaense. Guerron número 17. Quem sai é branquinho. O Guerron não vai dar tanto medo no torcedor do Fluminense. Como há dois anos atrás. Até porque o resultado já está resolvido. Aí o cruzamento da bola bateu na defesa. E o Guerron dava frio na espinha do torcedor do Fluminense. Rafael. Vem aí o Guerron. A primeira alteração do jogo. E é um jogador de velocidade. Lado de campo. Para fazer dupla com o Nieto. Coisa que faltou. Tanto ao Atlético Paranaense. Quanto ao Fluminense no jogo. O segundo atacante. É um esquema que acaba não encaixando muito bem. Se os seus meios não estiverem num dia muito esperado. Lembrando que o Guerron foi um dos principais destaques da LDU. Campeã da Libertadores de 2008. Na decisão contra o Fluminense. É isso. O carrasco do Fluminense na Libertadores. O Guerron. Paulo Baier entregou para o Madson. E de novo o Atlético. Cruzamento. Subiu. Márcio Rosário. E o rebate do Kleber Santana. Vai arriscar de fora. Bateu para o gol. Diego Cavalieri. E fez a segura do goleiro do Fluminense. Olha o drible curto do Souza. Empurrando pelo lado direito para o Mariano. Mariano que fez o primeiro gol do Fluminense. Buscou o cruzamento rasteiro. Souza. E o Mariano aberto pedindo. Ele viu. Já entregou para o Mariano. Devolvendo para o Souza. A movimentação do Conca. Está o esperto ali o Conca. Jogada pelo alto para o Mariano. Tem o Ciro na área. Cruzamento. E vem aí a alteração. O Souza vai ficar caído. O hábito já havia paralisado o lance. Vai sair o branquinho. E aí Rafael. Sai o branquinho para a entrada do Guerron. Alteração do Leandro Nils. Branquinho. Um dos homens de meio. Que tinha a obrigação de chegar um pouco mais no Nieto. Mas você mesmo já disse. Falou muito pouco o nome do atacante do Atlético Paranaense no jogo. Ficou isolado. Não teve essa aproximação. O Guerron não. O Guerron vai jogar lá. Do lado dele. Caindo pelos lados do campo. Tende a trazer o time do Atlético um pouco mais para o campo de ataque. Três para o Fluminense. Zero para o Atlético. Lembrando que o Atlético Mineiro está perdendo para o Internacional por 2 a 0. Toque do Mattson. Paulinho devolveu para o Mattson. Rolo Baier. Marcelo Oliveira. De novo para o Paulinho. Vai embora o Marcelo. Abertura do Marquinho. Troca passes o Fluminense. Vai gastando tempo o Fluminense que vence por 3 a 0. E achando espaço. Se manda o Marquinho pela direita. Tem o Conca pedindo. Rola para ele. Está aí o Conca. A bola, né? O Manuel ganhou na boa. Desarmando ali o Conca. Paulo Baier. Lançamento. Para o Guerron. Com a mão na bola o Guerron. É para o amarelo, né? O Guerron entrou bem no jogo. Muito bem, Guerron. Isso aí. Já entra colocando a mão na bola e recebendo o cartão amarelo. E uma vaia daquelas. É o torcedor que pega no pé. O torcedor do Fluminense ainda se lembra do Guerron, né? Não tem como. É como lembra, né? Ali o toque de cabeça do Rafael. Chamou o Conca. Que bola do Conca para o Ciro. Pintou mais um. Ainda o Ciro. Ele entrou na área. Acabou sendo desarmado pelo Paulinho. Pregando ali para o Wendel. Recebeu o Madson. Vem o Furacão. Foi desarmado ali o Madson. O árbitro vai aplicar cartão amarelo também para o Mariano. Aí cartão amarelo para o número dois da equipe do Fluminense. Olha a falta em cima do Madson. Pertinho do lance. Para você entrar no clima do Campeonato Brasileiro. Imagens precisas. Aproximadas. Não concordo com o cartão, Daniel. Falta de jogo. Forçou a jogada. O Madson é menor do que ele. Mais fraco fisicamente. Ganhou no corpo fazendo falta. Mas é uma falta normal. Para quem o Madson é maior, né? Exatamente. É o 1,60m. Olha, qual o melhor time do Brasil? Entre no site www.melhortimedobrasil.com.br E descubra. Aí o Paulo Baier entregando para o Kleber Santana. Marcelo Oliveira. De novo para o Madson. Tem o Paulinho pedindo. O toque é para o Nieto. E o Gunn ganhou. Foi lá e ganhou para a equipe do Fluminense. Já entregando ele para o Souza. Buscava o Conca no comando de ataque. O árbitro para e pega a falta. A falta do Rafael em cima do Conca. Daniel. Janaína Xavier. O Atlético vai para mais uma mudança. Vai entrar o número 18. O Edgar. Quem sai é Paulo Baier. E já já branquinho. Perdão. O branquinho não. O Fernando Bob no time do Fluminense. Quem sai é Ciro. Sai o Ciro. Para a entrada do Fernando Bob. Sai o Paulo Baier. Para a entrada do Edgar Júnior. E aí, Rafael? Paulo Baier. Que com a idade avançada que tem. Já não aguenta o pique do jogo. Os 90 minutos. Então sai. Substituição até esperada. Para a entrada do Edgar Júnior. Pelo lado do Fluminense. Se só tinha um atacante em campo. Agora não tem nenhum. Porque entra o Fernando Bob. Jogador de meio campo. Marcação pelo lado esquerdo. Vamos ver como é que o time vai ficar em campo agora. Aproxima ainda mais. O Conca vai virar um homem de referência. Nesse time do Fluminense. Nos minutos finais. Talvez uma tentativa do Abel. De aproximar o Conca do gol. Para se despedir com o gol. Nesse último jogo. Pelo tricolor. E olha. O Ciro não foi só aplaudido pelo torcedor. Mas também por todos os jogadores aqui. Do banco de reservas. E receber um carinho todo especial. Do técnico Abel Braga. É. Caiu na graça do torcedor. O Ciro. Olha a bola chegando para o Paulinho. Vai trazendo o Atlético para o campo ofensivo. Aí a primeira participação do Edgar. Chamando o Paulinho para o jogo. Movimentação do Nieto. 3 a 0 Fluminense. Kleber Santana. Abertura para o Wendel. Pelo lado direito. O Madson se aproxima. Bola para o baixinho. O Madson. Recebeu o Paulinho. Troca passes no campo ofensivo. Aí o Edgar. Vai para cima do Edinho. Boa jogada do Guerron. Puxou. Bateu para o gol. Diego Cavalieri. Defesa difícil. Defesa em dois tempos. O Diego Cavalieri. E tem gol no Campeonato Brasileiro. Alessandro marca o terceiro do Internacional. 3 a 0. Não é a noite dos Atléticos. Rafael. Perdeu o Goianiense. Está perdendo o Paranaense. E o Mineiro. Coisa. O Atlético Mineiro. Que vinha de uma derrota para o Flamengo. Por 4 a 1. Então agora. Mais uma pancada. Por 3 gols de diferença. O time não encaixa nesse início de Brasileiro. Aí o impedimento do Conca. Bem adiantado. O Conca. Trabalho fácil para o assistente. Kleber Santana. O Atlético está valorizando a posse de bola. Já pensando em evitar uma goleada. Muita gente discute se 3 a 0 é goleada ou não. Para mim é goleada 3 a 0. Mas uma goleada maior. Aí a bola esticada para o Paulinho. Cobertura do GUM. A bola sobra para o Nieto. Vem Atlético. Bateu. O Nieto. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vivo. Os melhores smartphones com a maior cobertura. Olha o GUM. Deu de calcanhar dentro da área para o nada. Tudo bem que o Nieto não aproveitou, né? Mas que lambança. Exagerou, GUM. Não precisa disso. Nosso Ellington Pereira Rodrigues. Mais conhecido como GUM. O Rafael, deixa eu te perguntar. Para você, 3 a 0 é goleada ou não? Três gols de diferença para mim já vale como goleada. O futebol, antigamente ele tinha placares mais dilatados, né? Os placares eram maiores. Até por isso não se considerava muito 3 a 0 goleada. Depois ficou mais dinâmico, uma maior movimentação, muita marcação. Time que abre 3 de vantagem, faz um 3 a 0 no adversário. Está goleando, sim. Ali o corte da defesa. É o Brasileirão 2011 na tela do Premier FC. Diguinho. Edinho. Souza. Três dedos do Souza. Vai chegando o Marquinho para o jogo. Tem o Conca. Não tem ninguém do Fluminense dentro da área. Aí o Conca. Para ter o Mariano, timidamente chegando. Mas não tem atacante. Como é que vai ter alguém dentro da área? Não tem como. Brasileirão 2011, torça aqui. Novo Uno. Novo Tudo. Agora na versão Duas Portas. Confirmando os resultados de hoje. Três para o Curitiba. Um para o Ceará. Dois para o Palmeiras. Zero para o Atlético Goianiense. O Internacional vai batendo o Atlético Mineiro por 3 a 0. Do jeito que o futebol é, né? O Rafael. O Dorival Júnior perdendo essa. 3 a 0. Está balançando. Está balançando. De repente não serve para o Atlético Mineiro mais só. Mais um gol pintando. 4 a 0 para o Internacional. Eu só não entendi quem fez o gol. Espera aí. Oscar. Oscar fez o quarto gol do Internacional. Será, Rafael? Se o próximo passo for um dirigente do Atlético Mineiro dizendo que o Dorival está prestigiado, ele pode arrumar o armário dele lá no CT do Galo, na Cidade do Galo, porque a situação fica difícil. Oito gols em dois jogos. 4 a 0 em casa. Complica. O Atlético vive um momento muito ruim no brasileiro. Daniel? Inclusive essas promessas de dirigente, né? Um dos dirigentes do Grêmio disse que o Renato Gaúcho era o Ferguson do Grêmio. Quer dizer, o Ferguson tem mais de 20 anos de Manchester, né? E o Renato caiu. Quer dizer, pediu para sair. Bom, saiu do time. Já já a Janaína traz a informação. Deixa eu só acompanhar esse ataque do furacão. Pode ser agora, Janaína. Entrando o Cleberson, número 15 no time do Atlético Paranaense. Quem vai sair é o Madson. Saiu o Madson para a entrada do Cleberson. Cleberson que foi campeão brasileiro, com a camisa do Atlético. Amargando o banco reserva. É, ele se diz bastante chateado. Ainda não teve a chance que diz que merece ter. Está tentando voltar aos poucos. E o título mais importante do Cleberson, campeonato mundial de 2002, na Família Escolare. Último título mundial do Brasil. Está aí o Cleberson na tela do Premier FC. Você acabou de falar do Alex Ferguson, né? O menino do Cleberson, depois que foi campeão do mundo, passou por lá, no Manchester United. É verdade. Não teve muito sucesso na Europa. Tem muita qualidade. Mas some do jogo em determinados momentos. O jogador um tanto sem brilho. Saindo o Madson para a entrada do Cleberson. São as emoções do Brasileirão 2011. Tava ali o Edgar. Souza. Olha, já já um ex-jogador do Furacão entra no time do Fluminense. Valência. É, vem aí o Valência. Mais um jogador de meio campo. Só que não tem mais atacante para tirar, né, Rafael? Ele tinha no banco a única opção. Sai quem, Geraina? Souza. Souza para a entrada do Valência. Olha aí o Conca, isolado, solitário. Não tem ninguém ali para jogar. Só que é o que ele faz. Ele joga sozinho, não precisa não. O Conca joga sozinho. O que ele fez agora foi brincadeiro o que o Conca fez agora. E a Rida deixou o torcedor do Fluminense até com lágrimas nos olhos. Bola vem pelo alto, para o Marquinho. Ainda o Marquinho conseguiu girar, o Conca pede. A bola é para ele, na meia lua. Aí o Conca foi desarmado. E o torcedor agora grita, fica, fica, fica para o Conca. Momento emocionante no engenho. Agora, com essa arrumação do Fluminense, o Atlético Paranaense vai ter que se esforçar muito para tomar um quarto gol. Porque o Conca fez um jogadaço, conseguiu sair entre quatro jogadores, quatro marcadores. Mas não tinha ninguém para dialogar, não tinha ninguém para dar a bola. O Fluminense tinha apenas uma opção ofensiva no banco, o Matheus Carvalho. Não foi utilizado pelo Abel até agora. Poderia, né? Para dar velocidade, para ter alguém ali perto do Conca para jogar nesse final de jogo. E o torcedor do Fluminense, em grito o nome do Conca, Cleberson. Cleberson. Ô, Cleberson. Olha o que o Conca fez sozinho, ó. Todo mundo passando ali no vento, no vácuo. E o Conca com a bola dominada. Joga muito o argentino. Brasileirão 2011, torça aqui. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Agora é até uma... Ó, o Conca tá chorando. O Conca emocionado. O Conca emocionado. E o pedido de fica do torcedor, o torcedor Fluminense tá fazendo o que tem que fazer, né? Faz parte até da cultura do futebol. Esse grito de fica, fica. É uma covardia emocional com o Conca, né? Porque com certeza se ele fosse escolher, ele ficaria. Mas a proposta financeira é pro Conca nunca mais ter problema de dinheiro na vida. Quer dizer, ele e as próximas gerações pro futebol chinês. Proposta aí, recusável. Inclusive, o Abel já falou que não tem como segurar. O próprio Gung no intervalo. O Fred já disse no Twitter. Pediu pro Conca ficar. E provavelmente tudo indica que o Conca está se despedindo do Fluminense. E pelo que parece, o Fluminense está se resguardando para ser o possível destino dele num retorno ao Brasil. Tentando ter prioridade numa futura negociação, um retorno do Conca ao futebol brasileiro. Saindo o Gung do time do Fluminense, quem entra é Elivelton, número 14. Mudou o esquema no final da história, né? Entrou o Valencia, entrou... É, tá aí a entrada do Elivelton. E o Valencia entrou também. As três alterações do Fluminense. O Bob, o Valencia e agora o Elivelton. É a jogada do Diguinho. O Abtro para o jogo e pega a falta. Falta contra o Atlético. Aí a repetição, a falta em cima do Diguinho, a falta do Rafael Santos. E o Conca já preparado para a cobrança. São as emoções do Brasileirão 2011. O Atlético Mineiro vai perdendo para o Internacional 4 a 0. Vai para a bola o Conca. Dois jogadores na barreira, pediu o Márcio. Movimentação na área. O Conca posicionado, tem dois jogadores na barreira. Autorizado, correu para a bola. Conca, bateu para o gol, defendeu o Márcio. E o próprio Conca chega para brigar pelo rebote. Domínio do Diguinho. Abertura para o Carlinhos. Adianta, linha de fundo, cruzamento. A bola ia sobrando para o Conca, ele domina. Ainda o Conca fez o passe. O Valencia não chegou a tempo. E agora o contra-ataque do Atlético. Já recuperou para o Fluminense o Mariano. Boa jogada do Mariano para cima do Edgar. Edinho. Torcedor do Fluminense volta a gritar o nome do Conca. Bola muito comprida, bola esticada. Vai chegando o Márcio Rosário. Na cobertura, jogando a bola para fora. Tem jogador caído. Brasileirão 2011, torça aqui. Você torce aqui, né? Tudo sobre o Campeonato Brasileiro, todos os jogos. Aí o Márcio Rosário. E acabou sobrando ali para o Wendel. 3 a 0 para o Fluminense. O Fluminense vai pulando para a sétima posição no Campeonato Brasileiro. O Fluminense agora tem 12 pontos. O Atlético na lanterna. Com apenas um pontinho. Vai levantar a bola na área. O Wendel levantou. Toque de cabeça. Gol! Do Atlético. Edgar Júnior. Ele tirou o Cavalieri da jogada. De cabeça no contrapé do Diego Cavalieri. O Atlético diminui. 3 para o Fluminense. 1 para o Atlético. Aí o Edgar balançando a rede. Rafael Rezende. Falta entrosamento. Essa zaga do Fluminense com a entrada do Elivelton. Não deve ter treinado muito com o Márcio Rosário. É a verdade. Além disso, o Atlético Paranaense. Agora tem o Guerron jogando pelo lado de campo. O Edgar Júnior, que é atacante das divisões de base do Atlético Paranaense. Veio das divisões de base. E joga dentro da área também. Então tinha mais gente para tomar cuidado do time do Fluminense. Acabou se complicando na marcação. Lá para a correria ali do Fernando Bob. É escanteio para a equipe do Fluminense. Aí o Conca. Última partida. Provavelmente, né? A última partida do Conca com a camisa do Fluminense. O Edgar não está assinado. O Edgar não está tudo certo. Mas tudo indica que o torcedor do Fluminense já bastante emocionado. E o Conca, em determinados momentos do jogo, também emocionado. Aí o escanteio. A bola explode na defesa e vai para fora. Novo escanteio para a equipe do Fluminense. 3 a 1 para o Fluminense. O escanteio cobrado. Ela vem pelo alto. Subiu o Rosário. Ela vai sobrar para o Conca. Voltava da posição de impedimento. Levanta a bandeira, o assistente. Lance regular do Conca. Jogos encerrados. Curitiba 3. Ceará 1. Palmeiras 2. Atlético 0. Está aí o lance. Estava adiantado realmente o Conca. A linha da pequena área. Ajudava ali na marcação. 3 a 1 Curitiba no Ceará. 2 a 0 Palmeiras no Atlético Goianiense. E o Inter, hein? Está vencendo o Atlético por 4 a 0 em Minas. Vem de novo o Furacão. Chegando para o Paulinho. Cruzamento. Márcio Rosário subiu. E fez ali o corte. Chegando para o Cleberson. Buscava o Wendel. E o árbitro para. Pega a falta. Falta contra a equipe do Fluminense. Jogado em dois lances. O árbitro levantou ali a mão esquerda. Momento perigoso contra o Fluminense. O Cleber Santana vai ajeitando. Campeonato Brasileiro que tem o Corinthians como líder. 16 pontos. São Paulo na segunda posição. Várias homenagens para o Conca. Corinthians é o primeiro, 16. São Paulo o segundo, 15. E Palmeiras o terceiro, 14. Botafogo na quarta posição também com 14 pontos. Aí a movimentação na entrada da área. Autorizado. Correu. Levantou. Saiu o Diego Cavalieri. Olha, jogo encerrado. Zero para o Atlético Mineiro. Quatro para o Internacional. Vai se mandando a equipe do Fluminense. Querendo o quarto gol. Pagada ali do Fernando Bob. 45 minutos do segundo tempo. Fluminense pulando para a sétima posição. O Atlético na lanterna do campeonato. Ainda tentando encontrar o caminho na competição. Gostou do jogo, Rafael? Principalmente a partir do primeiro gol do Fluminense, né? Quando o jogo cresceu em movimentação. O Atlético sentiu demais esse gol. Desmoronou emocionalmente. Sofreu o segundo logo na sequência. E aí ficou complicado de reverter mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Com um jogo parelho até ali. A partir dali, o Fluminense comandou as ações. Chegou ao terceiro gol novamente com o Ciro. Uma falha do Rafael Santos. Tentando o corte totalmente equivocado na jogada. E nesse final de jogo, o Atlético ainda conseguiu diminuir. E o Fluminense teve muita dificuldade em prender essa bola no campo de ataque. Vai sair o amarelo ali agora para o Kleber Santana. Falta a fim. A entrada foi dura em cima do Diguinho, né? Só confirmando, Daniel Pereira. Teremos mais três minutos. Vamos até 48. A entrada duríssima ali do Kleber. E tudo bem que o Abel não tinha muita opção, né? Apenas o Matheus Carvalho, de homem ofensivo. Mas eu teria utilizado o garoto das divisões de base de Xerém. Até porque o Fluminense ficou sem essa opção. Sem um jogador lá na frente, né? O Conca isolado entre os zagueiros. O Marquinhos não tem essa característica também. Termina o jogo com quatro volantes em campo. O time do Fluminense. E tocando a bola, Márcio Rosário. Agora no chutão do Márcio Rosário, né? Mais um para a coleção. Rafael Santos. Vai terminar o jogo no Engenhão. Engenhão completando quatro anos de vida. Olha que bola, hein? Pro Carlinhos saiu, Márcio. Tá entregando pro Wendel. É o Conca 11, né? Em tempo de R10. R9. Tem o Conca 11. Você viu ali o detalhe na chuteira. Do argentino. Ídolo do torcedor do Fluminense. Campeão brasileiro. Fala pro Nieto. Ajeita ali o Diguinho. Vai terminar o jogo. Fluminense conquistando mais três pontos no campeonato. E o Atlético querendo entrar no rumo. Buscando um novo treinador pra sequência da competição. Bola chegando ali pro Edinho. Começando tudo de novo com Diego Cavalieri. Bola muito comprida. Subiu. Ali o Fernando Bob. Lateral pra equipe do Fluminense. Vai pedir a bola o árbitro. Vai terminar o jogo no Engenhão. Termina o jogo. Vitória do Fluminense. Três para a equipe do Fluminense. Um para o Atlético. O Fluminense ocupa a sétima posição do campeonato. O Atlético permanece na lanterna. E o torcedor gritando Conca, Conca, Conca. Ele agradece o grito da galera. Torcedor com o coração apertado. O Conquinha tá deixando as laranjeiras. Recebendo ali o carinho dos companheiros de profissão, dos companheiros de clube. Aí o Conca, que é um boa praça, né? O Conca, Daniel, que não costuma falar. Mas eu vou tentar. Justifica, né? Vou tentar falar com ele. Vamos ver se... Conca, seria esse a tua despedida do Fluminense? Conca, despedida da ajuda do Fluminense? Não quis falar. Esse é o Conca. Sempre discreto. Conca também que é bastante tímido. Resolveu sair sem falar. Vou falar aqui então com o Mariano. Vamos ouvir. Graças a Deus, uma boa vitória. A vitória é uma boa sequência pra gente. Duas vitórias seguidas. Agora pensar no próximo jogo aí. Temos um fim de semana aí pra gente treinar, descansar também e pensar no próximo jogo. Ô, Mariano, você que conviveu com o Conca há tanto tempo, vocês estão sentindo que é a despedida? Que esse foi o último jogo dele? Eu, principalmente, não tava sabendo. Fiquei sabendo há poucos dias e... Mas a gente espera aí que o Conca adie essa saída dele aí, que ele fique mais tempo com a gente. Por quê? Faz muita falta? Faz. A gente sabe do potencial do Conca, que ele já nos ajudou nessa sequência que o Fluminense tá tendo desde 2009, desde a chegada da Libertadores, né, da final que o Fluminense perdeu. Então, o Fluminense sabe, agradeço do Conca pro elenco do Fluminense. Tá certo. Obrigada, Mariano. Falar rapidamente aqui com o goleiro Márcio, do Atlético. Vamos ouvir o quê? É complicado. Não adianta ficar só falando. A gente não tá sabendo. A gente tá tentando, tentando, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. A bola não entra. O time deles vai lá e faz. Complicado. A situação é difícil, mas temos que dar um jeito disso aí. O time tá se sentindo emocionalmente abalado e está refletindo dentro de campo? Reflete. É difícil tanto tempo sem vencer. A torcida nos cobra com todo o direito. E fica até difícil pra gente ficar falando, mas temos que erguer a cabeça e ver agora o que a gente vai fazer. E fora de casa, mais um jogo difícil. Temos que tentar vencer. A bola tem que entrar e nós temos que tentar vencer. Tá certo. Tá aí o goleiro Márcio, bastante abalado. É contigo, Daniel Pereira. Muito bem. Deixa eu agradecer já a presença da Janaína Xavier, do Rafael Rezende. Claro, a sua em todo o Brasil. Três para o Fluminense, um para o Atlético Paranaense. Um grande abraço. Eu te vejo na próxima Brasileirão 2011. Torça aqui! Música 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 Abertura A transmissão do Campeonato Brasileiro tem apoio de Vivo, todo mundo quer smartphone com a melhor internet Fiat Bravo T-Jet com motor turbo e sistema Overbooster HSBC, no Brasil e no mundo, HSBC Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga, participe Penalty, o Brasil é nossa marca, Ginga Brasil Escol 360, chegou a cerveja que não estufa Sábado dia 2, 10 da noite ao vivo, UFC 132, Cruz vs Fader só no combate, o seu canal de lutas Quem é sócio PFC pode ganhar visitas a spas, camisas, livros e brindes exclusivos Pode participar de promoções incríveis no nosso site E pode ir ao centro de treinamento do seu time do coração com a promoção Sócio PFC Visita Todo mês tem uma nova chance de conhecer o seu clube Mas pra poder tudo isso, entre no nosso site e participe dos nossos concursos culturais O sócio PFC tá rodendo O que é o seu nome? É Guinevere Ó Eu estou aqui como sua irmã, oferecendo meu amor e devoção Ela covete o trono de outros Leontes, você conhece Guinevere? Na verdade, nós conhecemos uns juntos há muito tempo Não o casse Você me diz que ele é meu rei? Eu não tenho ninguém O Brasileirão 2011 está rolando com mais um show de cobertura do PFC Quem veste a camisa do sócio vai acompanhar o seu time em diversos horários Aos sábados a bola rola às quatro da tarde, às seis e meia e às nove da noite na sessão de gala Nas quartas o PFC entra em campo às sete e meia e às nove e cinquenta da noite E nas quintas a emoção está na área às nove É o melhor futebol do mundo no conforto da sua casa Porque quem veste a camisa do PFC pode mais Segundo 6 de agosto, eu, Maru Shogun, conto com a sua torcida no UFC Rio A maior cobertura do evento mais esperado do ano só no combate O canal oficial do UFC Rio Um campo de batalha Noventa minutos Vinte e dois guerreiros Em cartaz, jogos ao vivo do seu time do coração Futebol no Premiere HD é coisa de cinema Assine já Quem é sócio PFC pode mais Além de garantir jogos ao vivo e exclusivos dos estaduais e do brasileirão séries A e B Você tem a maior cobertura em HD E ainda ganha um canal com vinte e quatro horas de futebol O Sócio PFC tem direito a benefícios exclusivos e promoções especiais no nosso site Tem um show de interatividade no programa do Sócio PFC E ainda garante um super desconto no combate e nos canais adultos Não tem pra ninguém Quem é sócio PFC pode mais Quem tem um plano B pode mais Brasileirão Série B no Premiere FC Você pode ver os jogos do seu time do coração ao vivo e exclusivos Pode participar de promoções especiais no nosso site Pode economizar e pagar mais barato que um jogo a bolso Pode assinar e já garantir os estaduais 2012 Esse é o plano Brasileirão Série B é no Premiere FC Miguel torcendo para o coxa no Couto Pereira Caio é de Cricioma, mas o coração é do Flamengo A paixão pelo Atlético Mineiro é de família O São Paulino Roberto é só alegria em Maya Bay na Tailândia Torcedor em Foco VIP no Premiere FC Mande pra gente aquelas fotos em que você declara todo o seu amor ao futebol Você pode aparecer em nossa programação Para enviar é muito fácil Basta acessar o nosso site Torcedor em Foco VIP Revele sua paixão Centurion FC Sexta dia 8, 10 da noite Campinas vai tremer com os desafios de MMA Entre Zinho e Marcelo Cruz Guilherme Carcaça e Roger Prates Everaldo e Cafu Júlio Gomes e João Paulo E os desafios de Muay Thai entre Samuel e Saulo de Almeida Mário Nikito e Alexandre Amaro Paulo Góes e Vinícius José Alante Búrcio e Messias Godoy Centurion FC Sexta dia 8, 10 da noite Só no Combate O seu canal de lutas Atenção para a escalação do site do Sócio TFC Fale conosco O verdadeiro craque da tabelinha Tire dúvidas Mande sugestões E faça elogios e críticas No nosso site Você também pode mais Sábado dia 9, 10 da noite Ao vivo A batida vai ser forte no Rock's Drive Direto de Brasília Guber Casca Grossa Pega pesado com Pedro Galiza Felipe Teixeira Vem embalado contra Wellington Brito E Diogo Osama e Diel Fazem uma luta de arrepiar Sábado dia 9, 10 da noite Ao vivo Vai ser Pauleira Rock's Drive Só no Combate O seu canal de lutas Pode ser difícil Pode ser engraçada Pode ser embaraçosa Pode ser o que você quiser Mande a sua pergunta Que eles respondem Toda semana O programa do Sócio TFC Você traz um convidado ao estúdio E vai aos treinos Para entrevistar os jogadores Mas Quem faz as perguntas É você É só acessar o nosso site O Sócio TFC Pergunta No programa do Sócio TFC Toda terça 11 da noite Você pode mais Os dirigentes dos maiores times do país Tem espaço no TFC E podem dividir com você A política e os projetos dos seus clubes Além de comentar os assuntos em destaque no nosso futebol Mas só quem é Sócio TFC Pode tabelar É só mandar perguntas para o nosso site E todo mês um dirigente de clube Vem ao estúdio conversar com Jorge Luiz Rodrigues José Maria de Aquino E mais dois jornalistas convidados Todo mês no Camarote TFC Quem é Sócio TFC Pode mais Assine já Kelvin e sua filha Luisa Torcendo pelo Mengão Pamera e o Cruzeiro Comemorando 27 anos de amor incondicional O Colorado Emerson Marcou presença em Hong Kong André em dia de jogo do Tricolor Gaúcho No Olímpico Torcedor em foco VIP No Premier FC Mande pra gente aquelas fotos Em que você declara todo o seu amor ao futebol Você pode aparecer em nossa programação Para enviar é muito fácil Basta acessar o nosso site Torcedor em foco VIP Revele sua paixão Torcedor em foco VIP E aí Torcedor em foco VIP E aí Torcedor em foco VIP E aí Torcedor em foco VIP Torcedor em foco VIP